Amor A minha mão de escopo é um número Foi sem querer Se acabou Diz pra mim o que é que eu faço pra acabar Com a dor Eu já rasguei o seu retrato, mas não se rasgou Eu trago na minha memória mil imagens de nós dois Os versos que escrevemos de uma história de amor sem fim Você virou a página e se esqueceu de consultar a mim Quer saber? Quer saber? Será que foi Deus mesmo quem te deu coragem para me entender? Quer saber? Eu acho que foi mero acaso você disse que foi sem querer Quer saber? Se nossa história fosse nada eu não iria te atender Quer saber? Desliga o telefone e vem aqui na porta agora pra eu te ver Só quem já enlouqueceu de saudade sabe o que é não saber distinguir entre o estrundo dos trovões e as batidas frenéticas do próprio coração Eu corri pra abrir a porta e naquele momento eu já sabia o que ia fazer Oi amor Sei que você pensa já não faz nenhum sentido eu te chamar De amor Me perdoa eu não consigo evitar Amor Eu tava tão acostumado a passar por aqui Vou te ver Vou te ver Você tá bonita e essa blusinha flui eu quem te deu Eu tô querendo ler aqueles livros você se esqueceu A minha mãe mandou mil beijos de saudade Sinceramente muita coisa tua eu não tô nem afim de devolver Tantos presentes, momentos lindos Aquela briga você se lembra Nada é só meu, nada é só teu É tesouro nosso Depois de tudo isso você diz que é capaz de se esquecer Quer saber Quer saber Sei que é mesmo uma loucura mas que tal uma proposta Quer saber Se não houvesse esperança você não teria aberto essa conta Quer saber Dos presentes que eu te dei meu coração não aceito de contar Quer saber Venha aqui me dar um beijo meu olhar já te deu a resposta Quer saber